Já teve alguma ocorrência, assim, bizarra, alguma coisa meio estranha? Bizarra, cara? É. Bom, uma bizarra, olha, foi a minha primeira ocorrência do ano passado. É. No primeiro dia do ano. Por que que eu falo minha primeira ocorrência? Porque foi no primeiro dia do ano. Caramba. Foi no primeiro dia do ano. Foi num motel. É. Porque eu já tinha atendido ocorrência em motel, né? E a que eu tinha atendido foi ali no... Na saída do motel, ali no caixa. Que foi ali um desacordo, né? Uma desinteligência. E foi fácil de resolver. Nessa daí, o motel abriu o portão pra viatura entrar. Eu, nesse dia, eu trabalhei com 97 milhão. O cara vai aposentar no que vem. Um antigão, um cabo. Gente boa demais. E... Puta de um profissional, cara. É. E ele falou. Ixi, cara. Abriu o portão, coisa boa não é. Nossa. Já tem experiência. Ah, o cara experiente, né, meu? Vai. Realmente resolve lá fora mesmo, né? É. O cara sabe o que tá falando. É. Aí, nós subimos lá, o pau quebrando, porta quebrada. Meu, não sabia quem era quem. É todo mundo pra fora. Levanta a mão e todo mundo pra fora. Aí, o cara puto com a mina. O outro cara lá também tava dentro do banheiro, saiu. E quando o negócio tá ali fervendo, tá tudo azedo, né? Tudo azedo, você separa as partes e vai tentar levantar a informação. E eu fiquei com a parte que levou o chifre. Você teve que ouvir até uma hora. Teve que consolar. E o cabo ficou com a menina. Pô, cara, eu ouvindo ele, deixando ele abrir o coração dele e tal. Ah, e até eu fiquei curioso, né, cara? Eu falei, ô, meu amigo, me permite aí fazer uma pergunta pra você, cara. Um cara gerente do banco, gerente de banco aí, bem apresentável. Um cara, tem um intelectual aguçado. Eu perguntei assim pra ele, cara, me fala uma coisa, como é que você entrou aqui, cara? Não, entrei, entrei. Eu coloquei um rastreador no carro dela. Olha isso. Olha. Ele já desconfiava. Coloquei um rastreador no carro dela e vi que ela tava aqui, cara. Eu fiquei lá fora esperando e eu não aguentei, cara. Eu não aguentei. Eu ia esperar essa vadia lá fora. Mas eu não aguentei e entrei. Paguei e tal, entrei aqui. E eu falei, beleza. Mas como é que você achou o quarto dela? Como é que você achou? Como é que você viu que ela tava exatamente nessa suíte aqui? Ô, polícia. Ô, você sabe, meu. Você tá com a mulher um tempão, você sabe quem é a sua mina. Eu reconheci ela pelo gemido dela, velho. Você tá brincando. Puta, velho. A hora que ele falou. Você tá brincando. Olha. Cara. Sacaralha, então. A hora que ele deu essa, velho, eu tava... Juro que eu tentei manter a minha... Imagina, você começou a rir. Puta, cara. A minha tia gostava de gritar. Aí, cara, eu falei pra ele assim. Falei assim, eu não lembro, não me recordo do nome dele agora, mas... Falei, cara, você tá começando o ano, né? Primeiro dia do ano, cara. Pensa o seguinte... Perdoa ela. Volta com ela. Cara, página vira. Vira a página, cara. Começa tudo do zero. Vai ser feliz. Não, porque eu montei o apartamento pra ela do jeito que ela queria e tal. E pra ela tá fazendo isso aqui comigo. Esse que foi o problema. Agradou muito a mulher. Não, cara. Não se apega a bens materiais, cara. Meu, o ano tá aí. Tá só começando. Você tem um ano inteiro pra viver. Vai ser feliz. Leva ela num show do Placa Luminosa. Aí eu soltei. Meu, quer dizer. Você é policial, psicólogo... Isso é tudo, cara. Caramba. Aí eu falei pra ele assim. Meu, isso aí é normal. A hora que eu soltei essa palavra normal... Nossa. O cabo olhou pra mim e falou. Rossi, isso aí não é normal, não, Rossi. Cara, você quis passar um pano, não teve jeito. Então, cara, você procura ser o mais profissional, não demonstrar ali o... Aconselhar, né? O que você tá pensando a respeito, julgamentos e tal. Mas não teve jeito, cara. Não teve jeito. Eu caí na gargalhada ali. E no final o cara saiu com a mulher de mão dada. Mas sabe se voltaram, né, cara? Não, nesse dia a gente... Eu sei o que você tá lembrando. Eu também. É, né? Eu também. Nesse dia. Mostra isso aí, mano. Eu e o Luizinho jogando futebol. Uma confusão, uma briga. O cara batendo na mulher, né, Luizinho? A gente quis ainda... A gente quis ajudar a mulher. A mulher sobrou pra nós ainda. Conchei a menina, conversei, dei mó conselho, não sei o quê. O cara queria bater no Will depois. É. Foi mó, ué. A gente foi ajudar, cara. Final da história? Nunca mais. Os dois foram embora de mão. É, cara, é um bagulho louco isso, né? É um negócio maluco, cara. É, parece que a pessoa gosta, né, mano? E detalhe, cara. Nessa ocorrência, dentro da suíte tinha uma faca enorme ao lado da cama que eles levaram ali pra cortar fruta, fazer caipirinha e tal. Então, na hora do calor do negócio, cara, ninguém lembrou daquela faca ali. Graças a Deus, hein, cara. É. Ninguém lembrou daquela faca, senão ali poderia ter sido uma tragédia. E aí, porque, né, eles causaram um dano no motel. Então, teve ali o responsável pelo motel e foi todo mundo pra delegacia. Foi todo mundo? Todo mundo. Caramba. responsável pelo motel. Misturou tudo lá na... É. O corno. A vadia. A vadia. E o noia, porque aí ela tava dando pro noia. O noia e noia? Ela trocou, ela trocou o gerente do banco pelo noia. Nossa, mano. É. Olha o nível, cara. É, mas a mulher sai com o mendigo também. É, eu dava vontade de falar pra ele, meu, o noia faz o que você não faz, truta. Mas o mendigo tá na moda. É, tá na moda, né. Tem que tomar cuidado, mano. O noia tá fazendo aí o que você não faz, né. Mas isso eu não falei. Cada uma, hein, que loucura, hein, mano. Isso eu não falei, não. Qual que é, assim, a experiência mais chata que o policial não gosta de... Eu sei que quem tá na rua gosta de ação, né. O policial gosta de ação, né. Gosta de pegar bandido, né. Existem aquelas ocorrências que são... Briga de marido e mulher. Tipicamente policiais. Ocorrências policiais, né. Então a gente acaba atendendo, assim, ocorrências que você fala, pô, não vejo como ocorrência policial. Uma delas é isso daí, né. É. Briga de marido e mulher desde que a gente não constate agressão. Então, cara, mas cai tudo pra polícia? Cai pra polícia. Tudo pra polícia. A GCM não entra nessas coisas assim? Tudo 190, cara. Tudo 190. Tudo 90. Então, a gente tá ali pra isso, né. Mas poderia, né, sei lá. O que mais ocorre é a desinteligência emocional, né, Gui? É o que mais ocorre. Desinteligência emocional, uma desinteligência entre vizinhos, uma desinteligência em comércio, estabelecimento comercial. Também. A gente é classificado como uma desinteligência, mas nada mais é do que um... Desacordo, né. Um desacordo, um atrito, uma divergência de pensamento, que um não concorda com o outro. Então, peraí, vamos chegar a um acordo. Se necessário for, delegacia e vocês procuram os meios judiciais. Vocês tentam resolver ali na hora, né. Eles tentam resolver. É o que você falou, Luizito. Policial, ele é psicólogo. Nossa, tem que ter uma paciência. Amigo. Ele é amigo. É. Escutador de caso. Contam as mentiras junto com o cara. Você tem que entrar na vibe do cara, meu. Sim. Se você não for imparcial, você deixa a ocorrência difícil. É. Você vai acabar... Você deixa a ocorrência difícil. Então, você quer encerrar a ocorrência da melhor forma. O bom é que eu não resolvo ali na hora, né, Gui? Não tem que levar ninguém para a delegacia. Tá tudo beleza? Você vai ficar de boa? Tranquilo? Então tá. Acabou. E vou te falar, Will. A desinteligência... Cara, pra você resolver não é difícil. Se o policial, ele for aquele policial que quer, sabe... Calmo, tranquilo, que quer resolver a situação... Que quer resolver, quer ajudar... Sim. Não fica difícil, cara. Também acho que não. Mas se for aquele policial que vai jogar gasolina ali... Deixa aí. Pior, cara. É.